Erisocin... Erin... E aí, peixe? Boa tarde, tudo bem? É. É. O que fazemos envolve riscos. Quanto mais espécies trouxermos de volta... Mais complexa fica a biosfera de que temos que cuidar. Não dá pra abusar. Hum, nós temos que rir na cara dos limites e não aceitar eles Esse gênio não vai mais voltar para a lâmpada Tá, mas eu não achei a expedição para pegar esse bicho não, mano Estamos aprendendo muito sobre como cuidar dos dinossauros Quanto mais confortáveis nos deixamos, mais contentes eles ficam sob nossos cuidados Todo mundo sai ganhando Teri, 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 teri Eu acho que tem que precisar do próximo livro, que não tem Aqui não tem nada não Acho que só no nível 3 e nível 4 vai liberar esses próximos dinossauros E esse Dreadnotus é o bicho do 40k, vai vir um robô gigante quando a gente fizer ele O que tem aqui nesse negócio mesmo? Anquilosauros A gente colocou outra coisa aqui, não tinha também? Só estou meio cego E esses carinha aqui Essas estão de boa também, né? Olha, esse cercado aqui é o que estão os apatossauros Deixa eu colocar outra coisa aqui Que eu não me lembro Só vejo apatossauros Tá Pesquisa terminando, deixa eu acelerar até a pesquisa terminar aí Melhor Minha Jumbar 3 Vamos ver se agora dá pra fazer apagar-se Ainda não Vou precisar do nível 4 então Tenha 150 agentes em sua instalação Boa Vou precisar do nível 5 então Uh Deixa eu ver o que vai dar Deixa eu pegar aqui o cientista melhor Da pra treinar os caras também né, pera ai Eu acho Tá, ai com isso que eu vou poder melhorar os funcionários O cachorro tá revoltado sem nenhum motivo aqui E ai frit, boa tarde Acho que não sou inteligente suficiente pra entender o que você passa na mente do jogador de Dota Ah, Dota WTF é a nata da nata né Os caras fazem uma estratégia ali, umas jogadas sem querer Que se não fosse filmado ninguém acreditaria O que tem aqui nesse lugar mesmo? Parasauro Lofo, Galimimo Mais alguma coisa aqui? Eu confesso que eu não gostei muito dessa cerca invisível É muito boa pra Para os carros poder passarem Mas eu acho que poderia ter pelo menos um Sei lá, um holograma Pra atrapalhar essa visão aqui Porque é muito ruim você saber onde tá divididas as paradas Ai fico perdido meu parque Deixa eu acelerar aí pra terminar essa pesquisa Que eu preciso melhorar minha galera Sou a me vergada Sou a me vergassa de quem? É sem hemorra Esses bichinhos são meio revoltados mesmo Agora eu posso pegar que vai treinar você Eu quero treinar a genética O que é isso? 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 O que é ameaça? Tá tudo fechado aqui Não entendi Passou Foi só um estresse temporário da galera Você quer mais água amiguinho? Achei que vocês estavam de boa com água já Tá Acelera aí a pesquisa Beleza, beleza, beleza Cientistas Treina esse daqui Entendi De entender O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei Eu queria dinossauros aquáticos. E aí, Malcom, boa tarde. Deixa eu subir pra minha câmera um pouquinho, só pra vocês verem as pesquisas que eu tô esperando ficar prontas, vocês vão achar, nossa, eu tô sem fazer nada. Quando na verdade eu tô esperando uma pesquisa ficar pronta aqui. No caso é o descanso. Vou subir sua genética, você pode ter 8. Pode descansar também, pra todo mundo ficar zerado, que a gente vai ter que fazer bastante coisa aí, velho. Deixa acelerando enquanto isso. Tá, dois descans concluídos. Faltam dois. Provavelmente colocando mais dinossauros que vai chegar mais a gente na instalação. Acho que eu vou até então mandar mais uns desses daqui, velho. Esse cara aqui, ou o Piro Raptor, né? Piro Raptor... Onde está o Piro Raptor mesmo? Aqui? Que eu tinha colocado? Isso. É, eles não se importam muito com população. Vamos fazer menos uns Piro Raptores aqui, velho. A galera gosta de carnívoro. Dessa vez eu vou fazer o Piro Raptor, deixa eu ver... Verdinho... É... É... Pestite pequeno... Vida longa, resistente, social, humilde. Tá. Vai ser esse aqui. Preciso de alguém bom em genética. Pode ser... Você e você. Aí eu vou fazer mais um. Esse ele vai ser... Esse meio cinza aqui. Beleza. Com esse aqui eu acho que eu devo conseguir pegar esse 150 que eu preciso. Porque não está aparecendo esses três para fazer ainda. não sei se não tem nada, não sei se não está aparecendo. uma espécie diferente no mesmo lugar. E a minha principal crítica também. Vamos lá, vamos ver o que acontece aí. Praticamente virar um lugar de araras aqui veja, muito bicho diferente aqui daí. Ei Minotauro, boa tarde. Cara, a campanha do Scarbrane está indo muito bem agora. Briga para todo lado. A gente está até indo embora veja, calma gente, estou trazendo mais dinossauros veja. Opa. Melhor não riscar ficar sem combustível não, a chance de dar a unha é muito alta. Tá, enquanto vocês falam isso daqui, eu preciso que vocês, na sala de controle... Na real, não é aqui, não é aqui, é aqui. Vocês pesquisem para mim, esse pequeno bichinho aqui, o Decaidnot. Vamos puxar o bicho do 40k aqui veja. Enquanto isso, você está liberado. Lá vem a minha zarara. Minha zarara com garra. Chegou o time do Palmeiras aqui, quer dizer, brincadeira. Mas está uma briga de facção de cores aqui veja. Vou chamar essa gaiola de brasileirão. Gente, sai da porta aí, caralho. Quero liberar outro bicho. Ela está liberando. E agora chegou os Corinthians aí. Olha os Corinthians chegando. Vou botar até o teu alimentador, porque isso aqui vai dar uma briga. Estou até vendo já. Não sei se vocês gostam de caçar, mas vou botar uma cabra aqui veja. Não sei se vocês gostam de caçar, mas vou botar uma cabra aqui veja. Viro rapidor, vocês estão brigando aqui veja. Por que vocês estão brigando, caralho? Para ver quem é? O Alpha? É. Briga de Alpha, briga de Alpha. O macho Alpha, defende a sua colônia. Aqui eu não sei que time que é amarelo, desculpa. Eu sou péssimo de futebol. Mas aparentemente esse aqui ganhou. Eita porra, eita porra. Calma. Calma galinha. Mas ainda não foi suficiente aqui, está 124. Deu uma aumentada, mas não foi suficiente. Aí está de boa. Será que eu consigo liberar esse Dreadnought aqui no lugar que está o Zapata Sauros? Eu vou tentar. Eu vou tentar. O que está sem energia? Realmente, o bicho andando nessa velocidade vai ser um perigo para os visitantes, né? Olha a velocidade que o bicho anda, cara. Como é que esse bicho vai ser um perigo para os visitantes? Me fala. Agora eu tenho que liberar esse... Como é que é o nome de você, amiguinho? Teresinosauro. Diretamente de Teresi, né? Nossa, preciso chegar em 18, velho. Vou ter que ter ganado meu cientista de novo, velho. Caramba! É, eu vou ficar mandando vocês expedições só para você ganhar XP, que é assim que funciona, né? Não sei se eu estou entendendo é certo, mas... Aí agora aqui a gente tem que fazer na incubadora... Ah, não. A gente vai ter que achar o fóssil dele lá, né? Aqui... Cadê, cadê, cadê? Porra! Tem dinossauro aqui, velho! Tchau, tchau! O que é que eu vou fazer? Você está indo dar um confere na cerca? Vamos ver se é invisível mesmo? Por que os caras estão indo embora, velho? Não estou entendendo isso. Ah, porque tem a galera fora de vista. Faz sentido, então vou melhorar a visão dos dinossauros Mas essa cerca de vizinho me fode muito para saber onde está as coisas Quem mais está fora de vista? Vocês Estão sem fruta baixa e sem folha baixa Mas ela é muito exigente Fruta baixa Folha baixa, não Folha baixa E fruta baixa Beleza, estão bem Estão bonitinhos E aí E aí E aí E aí Pássaros Não tem nenhum por enquanto Quando o sol bate o bicho fica bem brasileiro Olha Pássaros brasileiros Vamos ver a tabela de fósseis Porra Eu queria precisar um Tiranossauro Só porque né Tiranossauro é um clássico Sempre que algo dá errado no Jurassic World tem um Tiranossauro no meio Poderia colocar ele pra cá Poderia colocar ele pra cá Talvez O problema é que aqui não vai ter rota de carro O carro passa por cima de qualquer coisa aqui Mas eu preciso ligar as coisas na estrada E aí Teríamos um problema Só se eu Vou dar assim Tipo um Um assim Aí dá pra passar por aqui Certo Sinceramente Eu não sei quanto espaço o Tiranossauro vai precisar Eu imagino que bastante Aqui acho que eu vou parar aqui Aí Aí aqui a gente vem pra cá Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá E aqui Tá Energia Eu vou dar essa hidrelétrica aqui Show de bola Um negócio pra liberar os dinossauros Pode ser aqui Beleza Beleza É... Tá acabando o combustível aqui É... Cuidado É... Que giro É... que... É... 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 O que é isso aqui mesmo? O que é isso daqui mesmo? Deixa eu já limpar essas árvores aqui Porque eu não sei o que eu Tirar meu solo ele vai precisar no futuro Pra eu saber que eu fiz um cercado aqui e não tem nada Senão eu vou achar que tem alguma coisa aqui Ah, esse aqui Cara, eu vi que tinha Carnotauro aqui Talvez eu possa pegar uns Carnotauro Pra ajudar um pouco os caras a virem pro parque Porque eu tô precisando de mais, gente Preciso ser de 150 O que eu tenho agora não tá dando Eu espero que esse mapa seja bem grande, cara Porque o que eu tenho que colocar aqui De bicho não é brincadeira, não Não é tão grande quanto eu gostaria Tem que dar um jeito aí Deixa eu acender a luz aqui Que tá escuro pra caralho no meu quarto Pronto Tá tudo bem, amigo? Você tá criando coragem pra ir na água, é isso? Tudo bem, eu também teria medo de dirigir na água De um bioma que só tem dinossauro anfíbio O gato arre é puto aqui Olha lá, olha lá Poxa Que isso? Poxa Olha lá O que foi isso, cara? Mas o que que tá acontecendo, meu? Oxi Entendi, foi nada, hein O que foi isso, cara? Vamos pesquisar esse carnotouro aí Vamos pesquisar esse carnotouro aí Vamos pesquisar esse carnotou aqui Ah, olha o que é de notas aqui, ó Aê, velho Acho que não tava aparecendo Tô procurando esse corno, velho Tô procurando esse corno, velho Poxa, pior que o carnotouro também gosta de areia, velho Mais a chance de eu jogar um carnotouro aqui e ele matar todos esses bichos aqui, velho Uma chance, assim, de 1 a 100% Quanto vocês diriam que o carnotouro vai matar aqui daí, velho Se eu não me engano, essa parte desse bicho aqui é venenosa, né Essa parte de cima, velho Posso tá falando merda Fala muito tempo que eu vi sobre esse dinossauro Tem umas informações sobre ele aqui Caralho, tem um recorde de brigas aqui, velho Banco de dados, Dimetrodonte Eu, caralho, tô lendo aqui, mano Jogou eu sei o que que é o banco de dados Embora tenha costas com uma vela semelhante a outros dinossauros, Dimetrodonte na verdade é o sinapsídio primitivo, que data do período Permiano, cerca de 290 milhões de anos atrás, antes mesmo da existência dos primeiros dinossauros O nome Dimetrodonte significa duas medidas de dentes, em referência aos dentes afiados deste predador, usados para agarrar e rasgar a carne de sua presa Fósseis de Dimetrodonte foram encontrados pelo sul dos Estados Unidos e até na Alemanha, datando de um período em que a Europa e a América formavam um supercontinente, conhecido como Euramérica O gênero viveu ao lado de uma rica variedade de animais primitivos, como o Diplocallus, o Adafossauro e o Captorrhinus Nunca vi nenhum desses três E acredita-se que tenha sido o maior predador do seu ambiente Pô, e olha que ele nem é grande Mano, que porra é essa? Uma galinha mesmo Olha essa galinha, que engraçado Eu quero fazer esse bicho Eu quero um parque só dessa galinha Muito bom Muito bom Que porra é essa, mano? O Covid-20 O Covid-20 aqui, mano? Insetivor Caralho, velho Que que é isso, cara? Listrosauro, velho Cara, que bicho engraçado, velho Ah, esse aqui eu lembro, hein? Esse aqui eu lembro Tudo bem que o brinquedo que eu tenho dele é extremamente diferente, mas... Eu gostava bastante desse dinossauro aqui Caralho, que porra é essa, mano? Dinossauro... Raquético, mano Parece um bicho marinho, velho Sabe aquele bicho da... do grande nembro das profundezas? Wtf, velho Wtf, velho A Temborossauro Nunca nem vi, mano Tem bastante coisa ali, velho Porra Eu achei que tinha quase nada Tchau 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 Vamos de novo no Dreadnought, se tiver como Beleza. O que aconteceu que todo mundo precisa de avaliação do nada? Por que aquele meu carro tá travado aqui ainda? Ter, obrigado pelo follow, seu bem-vindo. Acho que minha equipe da guarda ficou de férias, mano. Mano, eu tô achando que aquele carro tá travado ainda, velho. Ah não, ele tá olhando. Beleza. Susto. Ah, cara, legal ver uns bichinhos históricos, né, Malcom? E aí, Matheus, boa tarde. Que diabo é isso, mano? Render. A princípio, eu vou tentar soltar ele aqui junto com os Apatossauros. Porque é um lugar que eu acho que eles devem ter bastante similaridades. Mas se não der, eu jogo ele pra cá. Ah, cara, eu gosto de cuidar do meu parque, não quero jogar Ark. Que diferente. O primeiro foi a Expedição. Não, não é isso que eu quero fazer. Acho que o que eu peguei já dá pra fazer ali 100% já. Não tem mais nada do que eu preciso. E aí, tio, boa tarde. Cara, eu acho que nessa DLC não vai ter dinheiro de água. Essa aqui é focada naquele dinossauro que tem P, né. Porque esse aqui é da DLC. Eu comecei a fazer a DLC antes sem querer. Aí é focado nesses dinossauro que tem P, né. Aparentemente. Aí eu acho que os Aquatic devem ser na original, né. Mas eu acho que esse tamanho de parque não vai dar, velho. Vou ter que começar a fazer umas misturas aqui de habitat. Não vai dar muito certo, tenho certeza. É, aqui não é o Velociraptor que ele chama. Tem o... O Piro Raptor aqui, ó. Esse bichinho aqui, ó. Piro Raptor. Só não é Velociraptor porque não tem a garrinha ali, praticamente. Ah, não. Tem sim, dá pra ver agora. Pega a cabra, Piro Raptor. O bicho é revoltado pra porra, mano. Não faça isso, Piro Raptor. Não faça isso, Piro Raptor. Não. Não. Passa por cima dele. Passa por cima dele. Bicho folgado, mano. Deixa eu acelerar aqui pra o fósforo ficar viável. Não, o motorista 100% calma, treinado, né velho. Nervos de aço. Eu acho que esse aqui dos Piro Raptor tá muito grande o bioma deles, né. Não tem necessidade de ser tão grande assim. Foi isso que ela disse. Mas sei lá, deixa eu ver como é que tá aqui a área que eles tão considerando. Eles praticamente pegaram o ambiente inteiro. Vou soltar um Carnotauro que ele resolve isso aqui em 2 segundos. Vamos, gente, que eu preciso liberar esse bicho pra fazer a missão, velho. Aí, entrega de note viável Beleza Pera que eu me perdi Tá, vamos tentar soltar ele Nessa parte Não, aqui não Aqui Aqui é onde está os apatossauros Se der certo, ótimo Vou botar lá uma modificada aqui nele Algumas coisas Pô, vida curta é foda, hein Tá bom, o importante é a gente fazer um desse Fazer um dreadnought Apatossauros, vocês estão prestes a receber visita aí, viu Sejam gentis, por favor Me poupa o stress e tem que fazer um ambiente para cada um de vocês Porque vocês são muito exigentes, eu nunca vi isso Tchau Tchau Cadê o da tartaruga de vida mais longa? Cadê o da tartaruga de vida mais longa? Pior que eu tenho Pior que eu tenho Mas não dá para colocar aquele bicho não Pior que eu não tenho Tanto negócio dele ainda Tanto gene O negócio dele simplesmente suga energia, velho Não dá energia Vamos lá, né É a hora da verdade Poxa, deu um ovo Ih, eu não vou ter Bem-estar suficiente, acho, hein Ah, não vou sim, beleza Não manda isso aqui não que ele vai ficar Ah, vai ter que mandar, desculpa, amiguinho Vai ficar estressado, mas faz parte do trabalho, velho É moleza sentando pudim, velho Agradeço que tem emprego e eu não tenho Tem que botar aqui uma... Essa bagaça aqui Porque esse bichinho aí está se escondendo, velho Só preciso que dê certo um desse bicho Que é para a missão, velho Um desse só Se um desse der certo, sucesso total é absoluto, velho Beleza Está indo para o cara lá tratar já Tranquilo Deve ter pego uma gripe ali Cadê a ambulância? Aqui Vai, ambulância Salve o dinossauro Saiu o piloto, hein Ó A porra, velho Recebi relatos de que temos animais doentes Um vírus desconhecido se espalha muito rápido por toda a população, entendeu? Calma, porra Isso acaba de se tornar nossa prioridade Tuberculose Está tratado já, velho A equipe aqui é estranha e eficiente Mas demora para fazer esse bicho aqui, velho Na moral Calma, porra Com certeza, né, Malcom Para você dirigir num lugar desse aqui, você deve ter 5 experiências como motorista do presidente Para você saber se você é piloto de fuga Cara, é essa galera vindo aqui do nada, mano É agora, hein Vamos ver Vamos ver esta belezinha Ah, porra, até vibrou meu fone, velho Caralho, mano Nossa, ele quer fibra Nossa, ele não está feliz com nada Calma Deixa ele analisar o bicho primeiro Que ele não analisou nada Ah, porra, o bicho é muito grande, velho Cacete, ele é maior que o Bracossauro, eu acho, mano Salve, galera Dá uma liga no pescoço do pai aqui, ó Ah, porra Isso aqui saiu de um ovo? Como? Amiga, analisa o ambiente primeiro Que você está reclamando muito, velho Até quando eu analiso o ambiente aí Deixa eu mandar a galera para outro lugar aqui Eu acho que esse dinossauro sozinho Ele não garantiu aí a minha... Os meus 150 que eu preciso, velho Mas vai que eu consigo pesquisar aqui a bagaça agora do próximo fóssil, né Esse daqui De 18 Eu preciso de alguém que tenha 6 também, velho Tem que ser 3 e tenha 6 É, amiguinho, difícil, difícil Vai descansar, vai descansar, vai descansar Nossa, é verdade Parece o som daquele estrelha e pode mesmo, velho Anda, amigo Você está perdendo o conforto aí, velho Mano, ele tem zero cooptação, é isso mesmo? Esse cara não vai gostar de ficar aqui, eu tenho certeza É muito exigente esses dinossauros, velho Parece um adolescente Eu não estou com muito espaço, cara Ele tem que dar um jeito de adaptar aqui, velho Acho que a área tem, mas é que ele demora muito para explorar, velho Meu chapéu, velho Conforto decolando para baixo Tá, está subindo o conforto Fruta alta, espaço aberto Beleza, ele gostou Vamos ver fibra alta Agora ele tem fibra alta aqui, porque eu coloquei para o Apatossauro É, ele realmente não gosta de ter amigos, velho Ah, eu não sei Esse combate vai ser meio estranho, velho Mano, tem fibra alta aqui, eu tenho certeza que tem fibra alta aqui, velho Floresta, então nem se fala Todo esse mato aqui é seu Mas acho que vou ter que tirar ele daqui, velho Pelo que eu entendi da cooptação dele, ele realmente só gosta de ficar sozinho Porque está só aumentando a parada ali no vermelho e isso não é bom É, amigo, você será remanejado para um cercado único, porque você é VIP, né, aparentemente Eu vou te contar, só tem dinossauro fresco nesse segundo jogo, velho Nossa, cara, que raiva que me dá, velho A minha floresta está a dois centímetros mais alta do que eu gosto Eu vou te contar Eu vou te contar É foda, viu O Jumboche, obrigado pelo follow, já me vindo Ah, transporta essa caceta para lá que eu vou arrumar o ambiente do jeito que ele gosta Vocês não merecem isso, Apatossauros Estão reclamando do que também, velho, floresta? Ah, esse cara só reclama Pronto, agora eu vou te entregar tudo do jeito que você quer Vamos lá Vamos lá Floresta, beleza Vamos lá, começar com floresta então Literalmente só tem floresta onde você está Água, água já tem, já coloquei Fruta alta É importante também, né, tem que colocar o negócio aqui para a galera ver o dinossauro Antes de qualquer coisa E um desse daqui Para dar o que ele confere nele Você não achou água ainda? Mais uma água aí, caso você reclame É... Floresta Mano, eu vou botar só o mato aqui Quem tiver que tentar ver isso aqui, que lute, velho Porque o bicho não corre nada Tá, fruta alta Deu check, beleza A água é só ele chegar ali perto que ele vai ver o que tem Ou ir aqui, tanto faz Por que lado ele vai ver o que tem E floresta eu acho que o que tem aqui ele vai também aceitar Espero, né Porque não tem mais onde colocar Eu vou esperar a boa vontade dele de explorar o ambiente agora Ah, e fibra alta também ele quer, né Não tinha uma floresta que dava fibra alta E floresta, você tá ligado Pronto, resolvido Só umas fibra alta aí de leve para ele Água, deu check Beleza Tá bom o flash pra você aqui, amigo Feliz, livre, leve e solto Não, sim, talvez Fala comigo que tu cai, pode Ele tá comendo um lanchinho da tarde aqui Tá, tá subindo a floresta 76, 78 Ae, boa Caramba, velho Que luta que é para fazer esses bichos felizes A sorte deles é que eu gosto muito de dinossauros Porque se eu já tinha largado essa ponte Vai tomar no cu Ok Agora Falta nove amiguinhos aqui, velho Para a gente conseguir Liberar aí a próxima instalação De mina O cara Além de ter esse pescoço gigante Ele não consegue enxergar o mato É foda, né, velho Todo esse pescoço e nada Olha lá, ainda tá falando que tá falando de floresta Esse corno, velho Vai mais pra lá, porra Aumenta a área dessa busca Tem um monte de árvore aí, velho Esquece o carro Será que ele aceita Outro dele Com ele mesmo Acho que sim, né Vou fazer mais um dele Que aí ele vai ter outra pessoa Para reclamar com ele, né Que o bicho é chato pra caralho Então É sério Esse bicho tá me dando os nervos A floresta aqui, desgraça Tem floresta, porra A floresta aí Achei a vestruz, né Achei a vestruz, né Achei a vestruz, né Achei a vestruz, né Já terminou de fazer o bicho? Cadê Pra cá Vamos ver Vamos ver esses ovinhos aí Pra galera voltar aí das expedições e fósseis Que eu mandei Enquanto isso Vou montar mais um cercado aqui, né E Arthur, boa noite Para o que é esse cercado Ainda não sei Mas aí será pra alguma coisa Nossa, isso aqui permite que os dinossauros se movam entre os cercados Por que seria uma boa ideia, né O que tá existindo, velho E aí, você pode mostrar os dinossauros que você tem no seu parque, claro Vamos lá, vamos ao tour Seja bem-vindo ao parque da instalação Biosyn, tecnologia e biologia Aqui nesse primeiro cercado nós temos uma grande variação de espécimes de estegossauros Essa criaturinha é bela e gorda Eu acho que nesse só tem estegossauro Que foi o primeiro que a gente fez No segundo cercado, que é aqui do lado, nós temos... Como é que é a galera que tá aqui? Temos Parasaurolophus Esse bichinho aqui E temos o... Como é que é o seu nome? Galimimo Esse bichinho é o herbívoro aqui também No próximo cercado nós temos aqui Os Dimetrodontes Que são esse bichinho aqui Temos alguns desses aqui No próximo cercado nós temos a seleção de... Aqui eu chamo do cercado do Brasileirão Onde temos a galera que veste a camisa do time aqui Então nós temos diversos piroraptores Que é basicamente um raptor com penas Nessa belezinha aqui E aí a gente tem esse roxinho A gente tem aqui... Temos amarelo Tem um verde Deve ter algum lugar escondido aí Que eu não tô vendo ele No outro nós temos aqui Apatassauros Se eu achar algum deles eu mostro Porque o bicho se esconde na árvore Apatassauro Ou esse aqui é o do... Pera aí Ah tá Esse aqui é o do Strut... Como é que é o seu nome? Strut... Por que você tá solitário, amigo? Cadê esses seus amiguinhos? Ih, rapaz Fica abandonado pelo bando Esse cara foi tudo pro outro lado lá, viu? E também junto a isso nós temos aqui Anquilosauro Esses pelezinhos aqui Esses bichinhos aqui E depois No outro cercado mais Aqui à esquerda desse Temos os apatassauros Que estão em algum lugar escondidos Achei um Aqui, apatassauro Pescoçudo E a nossa mais nova edição no parque Que é O dreadnoughts Essa coisinha linda e gigantesca aqui Que a missão era liberar um desse Liberar um teres... 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 Zinossauro Que eu tô tentando pesquisar ainda Mas tá difícil Ah, Anquilosauro é massa Eu sou mais fã do Tenceratops Que eu tô tentando pesquisar ainda A CIDADE NO BRASIL